A partida entre Sorriso e Misto pelas quartas de final da Copa Batom de Futebol foi realizada no estádio Egídio Preima. A equipe de Sorriso, que já havia perdido para as Cuiabanas por 7 a 1, não conseguiu vencer em casa. O placar ficou em 3 a 1 e o time deu adeus à competição, promovida pela Secretaria de Esportes de Cuiabá. Faltou a parte física, a parte física nossa foi o que a partir dos 20 minutos começou a faltar perna, principalmente por causa que a gente é uma equipe amadora, que se reúne no final de semana para jogar. Não treina, treinamos dois coletivos essa semana, o pessoal trabalha, quem não trabalha à noite estuda, então isso que aconteceu, faltou perna. Como a gente precisava do resultado, eu precisei colocar um time mais ofensivo e consequentemente a gente abre a defesa para poder correr o risco de atacar, mas você vai ficar com a defesa aberta. E aí o que acontece? A equipe do misto é muito mais qualificada em termos de grupo, em termos de atletas contratados, em termos de conjunto, joga junto há muito tempo. Então infelizmente a vitória não veio, gostaria de pedir desculpa a essa torcida que veio, que prestigiou. Agradecer ao mesmo tempo o grande número de torcedores que estavam prestigiando o futebol feminino, a imprensa que veio cobrir. E novamente a Rede Record está aqui fazendo essa cobertura exclusiva, que já faz um bom tempo que eu dou entrevista só para a Rede Record. Está de parabéns vocês por estar dando essa cobertura no futebol feminino. Está todas de parabéns, não existe culpado, fizemos um ótimo jogo, a gente não perdeu para a gente mesmo. E você pode ter certeza, a gente está preparado, vai vir outras competições, já conseguimos dar um nome para sorriso, porque nós fizemos um ótimo futebol e quem veio assistir não perdeu nada, porque as meninas estão de parabéns. Vitória é só uma consequência, a consequência não veio para a gente hoje, mas eu tenho que agradecer a minha equipe, eu estou muito feliz a cada uma de nós que se dedicou em campo. Graças a Deus a equipe correspondeu à expectativa, jogo difícil e conseguimos a vitória e a classificação para as semifinais. Nós temos que melhorar mais, voltar aos treinamentos, que a gente estava sem treinamento durante a semana, para ver se a segunda fase a gente possa classificar para as finais também. O time no começo do jogo estava muito mal, mas só que no segundo tempo a gente conseguiu um entrosamento melhor e conseguimos a vitória.